Amanhã pela manhã Este é alguém que tanto quero Vou deixar tudo e eu vou Rever quem tanto venero Vou deixar tudo e eu vou Rever quem tanto venero Amanhã ao pôr do sol Quero estar com quem me adora Dando fim definitivo Nesta dor que me devora Vou deixar tudo e eu vou Rever quem tanto venero Não suporto a saudade Do amor que tanto quero Não suporto a saudade Do amor que tanto quero Amanhã ao pôr do sol Quero estar com quem me adora Dando fim definitivo Nesta dor que me devora Vou deixar tudo e eu vou Rever quem tanto venero Não suporto a saudade Do amor que tanto quero Não suporto a saudade Do amor que tanto quero